Você viu, Brecht, que a Luisa Mel foi numa casa porque tinha... É. Olha lá, olha lá, tá vendo? Olha aí. Olha lá. Tinha gato lá. É. Ela foi lá, só que era gato de energia. Eu juro, eu juro, eu juro. Era gato de energia, ela recebeu a denúncia. Recebeu a denúncia que tem gato aí, o que que tá rolando? A gente tá averiguando aqui, mas não tem animal em situação de maus tratos, não. O problema aqui é o desvio de energia, era gato de energia, moleque.